Sabe que, voltando aqui um pouco do UFC, assim, eu, na minha opinião, o UFC tem duas fases do Jiu-Jitsu, assim, sabe? E você é a segunda fase que é marcante, assim, dentro do UFC. A primeira é óbvia que Royce Grace, né, que a hora que ele entrou ali, eu acho que ele mostrou pro mundo ali o que que era o Jiu-Jitsu e o poder que o Jiu-Jitsu tinha, né? Onde os lutadores falam assim, cara, eu vou ter que treinar alguma coisa, senão eu não vou dar conta de me destacar aqui dentro. E aí os lutadores profissionais foram procurar o Jiu-Jitsu, né? Mas eu acho que tava todo mundo acomodado, tipo assim, eu sei o que que é Jiu-Jitsu, aí você chegou de novo. E aí a galera falou assim, opa, não é bem assim, eu não sei o que que é Jiu-Jitsu, eu preciso treinar mais um pouco. Eu acho que é uma evolução, o esporte vai evoluindo, né? Então, acho que daqui, como eu falei, daqui a pouco o pessoal vai tá, todo mundo... Eu já vejo o pessoal tentando fazer umas coisas que eu fazia ali na grade e tal, isso aí vai começar a ter uma evolução. Caraca. Né? Tipo, algumas coisas que eu fazia ali de ir pras costas na grade, a galera já tava fazendo. Daqui, cara, daqui cinco anos eu nem sei como vai tá, o negócio vai tá num nível... Será que a gente vai ver alguns lutadores de Dubai, assim? Porque eu sei que os países árabes investem pra caramba em Jiu-Jitsu. Eu acho que eles investem mais no esportivo, eles não têm investido muito em MMA, até tem, acho que tem evento no Bahrein de MMA, mas não é o foco. Mas acaba que essa galera vai migrando depois, não tem como, é inevitável isso, né? É inevitável, acho que vai ter do mundo inteiro, cara, é normal cada vez mais, o UFC quer fazer isso, né? O UFC é uma empresa que quer ser global, já é global, mas você já tem hoje em dia, pô, você já teve campeões africanos, neozelandeses, australianos, brasileiros, chineses, russos... Eu vou falar um americano aí também, você não vai lembrar. Inglês, cara, com certeza eu tô esquecendo ainda, mas você já teve campeão de diversos países. Pô, mexicano. Mexicanos, exatamente. Ô, mestre, mas imagina, cara, tipo, uma realidade que a gente não vive, se tivesse Jiu-Jitsu hoje no Brasil, dentro das escolas, igual rola em Dubai. Como que não seria, assim, a nossa população daqui a 10 anos com Jiu-Jitsu nas escolas de base? É, eu acho que a primeira coisa... Ia mudar muito, não ia? É, eu acho que tem que ter esporte nas escolas brasileiras, acho que o esporte é muito relegado a segundo plano, nas escolas. Eu tô te falando até, cara, em escola particular. Claro, sim. Tipo assim, o esporte, todo mundo faz um discurso do esporte, mas você vai ver, cara, esporte, atividade física é uma coisa que todo mundo fala, cara, é importantíssimo, você tem que fazer todo dia, ou três vezes por semana. E o MEC obriga as escolas a darem duas aulas de educação física e é meio que largado. Faz aí... Toma essa bola. É só pra cumprir na maioria das escolas. Tem escola que até faz legal as aulas, mas são duas aulas e acabou. Tipo, cara, tira uma aula de... do que for, cara, tira uma aula de português, tira uma aula de matemática, tira uma... Teria, eu acho que teria que ter todo dia, porque você quer que a pessoa acostume a fazer atividade física todo dia e você não dá. Tem que ter todo dia atividade física na escola, todo dia, algum tipo. Não precisa ser necessariamente jogo, pode ser um dia, pô, criança fazer ioga, outro dia fazer um treino pliométrico, um dia fazer isso, aquilo. Mas tem que ter isso. Do mesmo jeito que tem português quase todo dia, tem matemática, tem biologia, química, física, ciências humanas, sei lá. Então, isso é... O método... O Brasil é muito atrasado em termos de esporte em escola e esporte em universidade. É tipo meio que... Ah, faz aí porque o MEC manda, entendeu? Então, cara, primeiro teria que resolver isso. E aí poderia ter o jiu-jitsu com uma metodologia legal, que seria fundamental, porque tem que ter uma metodologia legal para as crianças. Como assim? Que tipo de metodologia? Cara, não é chegar e falar da aula e de jiu-jitsu para quem... Tem que ser um negócio, como a gente tem lá na escola desenvolvido, de uma forma correta, trabalhando as idades... Para cada idade. Para cada idade, diferentes valências. Ensinado de uma forma, por exemplo, que eu acredito, primeiro, como uma defesa pessoal ali, até como um monte bullying, ensinando a criança a importância de você não usar... Usar o jiu-jitsu só como defesa ou quando precisar ajudar alguém, né? Porque isso é muito legal quando você ensina isso, a criança vê o poder que ela tem, ela não usa para fazer bullying ou machucar. A grande maioria, ela usa para ou para defender um amigo ou para se controlar, porque ela sabe o poder que ela tem, né? Então, trabalhar muito essa parte, sabe, do entendimento que o jiu-jitsu não é só um esporte, é uma arte marcial. Então, ele te dá um poder muito grande de machucar uma pessoa. Então, você tem que ensinar muito as crianças que muitos pais não entendem isso, mas ele dá justamente o efeito oposto. Não de agressão, mas do contrário. Uma criança agressiva se torna calma, porque ela é confiante, entendeu? E se você conversar e explicar, os gays tem um negócio muito legal lá de escalada da violência, que é tipo, a criança chega para a outra, uma está fazendo bullying com a outra. Qual que é a primeira atitude? Pô, para, eu não quero que você faça isso comigo, não me chame assim, não faça aquilo, se não está uma agressão física, né? Isso é só verbal. Segunda fase, falar com o professor, falar com o pai. Não funcionar, fala de novo, não funcionou, falou com a criança. Aí, numa terceira, quarta fase, pô, qual o seu problema? Você quer brigar comigo? Tipo, tem que ser com firmeza como você fala. Nesse ponto, a maioria dos bullies, vamos dizer, que já vai parar. Você erra. É, porque ele vai ver que a pessoa está, pô, você fala assim, pô, esse cara tem alguma coisa nessa pessoa. Ah, quero. Alguns vão falar quero, já diminuiu muito até. Então, você já eliminou. Ah, quero, então tá. Então, vamos brigar com uma distância segura. Aí, também, já metade já some. Porque quero, mas não vem para cima. E aí, o último caso da agressão física... Neutraliza ali. Exatamente, uma queda de, geralmente, baiana, simples. Monta os 100 quilos, neutraliza e acabou, entendeu? Que resolve a maioria dos conflitos. Então, você explicar isso para a criança, você evita uma agressão séria, ela ensina para ela o poder que ela tem. Então, teria que ter isso como base. Depois, indo para o esportivo, porque a arte marcial te dá muito mais que o esportivo. Mas vem da base esportiva mesmo, antes de tudo, de não ter... O Brasil não tem cultura esportiva, né? É uma responsabilidade também, né? Se um moleque desse aí, numa montada, resolve passar por um Hermiloc ali, uma chave de braço... Exatamente, por isso... Machuca no dia, o pai tá lá, junto ali, né? Por isso tem que ser bem explicado, né? Mas... Um moleque desse, eu tenho certeza do que eu tô falando, ele tem muito mais probabilidade de fazer isso e de ser um agressor. Quando ele ficar mais velho do que alguém que não treinou, e vai chegar numa balada e depois vai enfiar uma porrada, pegar uma garrafa e dar na cabeça do outro, entendeu? E fazer coisas que podem gerar um resultado ali muito pior, entendeu? Pode ser um exemplo. Tipo assim, o cara que começa a treinar, principalmente o jovem, o caminho dele já é completamente diferente. O cara que é o atleta, que treina, que se dedica, ele nem é o cara que, por exemplo, que gosta da balada, que gosta da confusão. Geralmente... Você muda a forma de pensar, realmente, sabe? É outro estilo de vida, você muda o estilo da pessoa. Lógico que existem exceções, né? Pra tudo, né? Pra tudo, né? Na vida. Mas, em geral, você tem toda a razão. Em geral, o cara que curte treinar, fazer as coisas, ele não consegue nem que ele queira, por exemplo, tá todo dia na balada bebendo. É outro estilo de vida. Você bebe, né? É outro estilo de vida. Muito pouco tomo vinho, cara. Só não tomo destilado nenhum. De lebezinho, assim? Não. Não tomo destilado. E, cara, um vinhozinho, assim, tipo... Mas bem, nada tipo de... Tipo uma tacinha mesmo, assim, né? É, só pra viver mais tempo. Dose. É, dose, porque é a única coisa, assim. Mas isso é um costume meu, porque a vida inteira com esse hábito de atleta, eu não desenvolvi esse hábito. Mas você chegou a ser de baladinha, assim, quando eu era jovem? Saía, lógico, mas eu nunca fui de bebê. Eu sempre fui de... Saía, porque, cara, normal, né? Pô, todo mundo queria ser seu amigo. Você já teve 20 anos, né? Você já teve 20 anos, 20 anos, você tem que, né? Todo mundo quer sair, só que, assim, tem algumas coisas importantes quando você tá... Uma, se você sai num dia que tem treino, no dia seguinte, você sabe que você vai prejudicar seu treino. Então, você pesa um monte de coisa, entendeu? Porque quando você sai, no dia seguinte, sei lá, tem escola ou faculdade, o que for, você não percebe muito o que prejudicou, né? Quando você treina, você percebe muito rápido, cara. Porque começa ali, você... Você fica ali, entendeu? Não vem o gás, é diferente da... E é ruim tomar amasso, né? Na faculdade, você só toma um atraso, aí amasso. Na faculdade, o maço, você vai dar uma dormida ali, entendeu? Ou na escola, mas é mais difícil você perceber. Mas quando você tá trabalhando ali num negócio um pouquinho mais extremo, você percebe muito rápido. Então, você começa a pesar essas coisas. Você fala, não, não quero aí. Fala, não, deixa. Ou volta cedo. Tem isso. Não é que você não pode sair. Muita gente fala, ah, eu fui atleta, eu perdi... Minha adolescência, eu abdiquei... Cara, esse cara eu já desconfio. Porque eu fazia isso porque eu gostava. Eu deixava de ir, às vezes, numa balada, porque eu gostava de estar bem pra treinar. Eu queria estar bem pra outro campeonato. Então, você fez, você não perdeu. Você ganhou, na verdade. Acho que quem perdeu é o cara que se matou todo dia e ficou lá. Perdeu de evoluir um monte de coisa, né? Agora... Não é que não dá pra sair. Óbvio que dá. Eu saí, fiz minhas coisas, né? Tipo, ia pra balada, mas... Cara, tinha dia que eu falava, cara, eu vou, mas eu tenho que voltar até, sei lá, uma da manhã. Não vou voltar às seis da manhã. Entendeu? Porque amanhã... Sei lá, às vezes, sexta. Amanhã, sábado, tem um treino mais tarde. Um pouco, dez, onze horas da manhã. Então, se eu voltar até uma, eu consigo dormir o que eu preciso e tal. Não vou ficar bebendo. E, cara, você vai e se diverte igual. Se você não tiver limite pra nada, aí, óbvio, que vai ser mais complicado. E a briga não te chamava, não? Não. Na rua, assim? Porque tem uns caras que é meio imã, assim, de confusão, né? Não, graças a Deus. Não, cara. Nunca fui de brigar. Nunca fui de brigar. Nunca achou um, né? Pra você fazer um. Cara, já teve discussão, já teve... Você nunca usou pra defesa mesmo? Cara... Muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Funcionou. Muito funcionou. É muito pouco mesmo. O jiu-jitsu é muito eficiente. É muito. Cara, se você treinar ali três meses, você tá à frente de 99% da população. Ou um branca. Porque é muito inteligente. Um branca treinadinho, cara, pô, você pode botar com um cara duas vezes maior que ele, que ele... Né? É verdade. De jiu-jitsu, né? É verdade. Assim, o branca de jiu-jitsu com um cara muito maior que não sabe nada... Não, é brinca. É um... É. É covardia até. O mestre dos meus filhos, se tiver todos nós aqui e chegar um grandão querendo brigar, eu tenho certeza que vai nele primeiro, assim, sabe? É. O cara tem um metro e sessenta e sessenta quilos. Isso acontece muito, porque as pessoas são covardes, né? Muitas. É. Então eu vi isso acontecer. Por exemplo, eu sou um pouco mais alto, eu tenho um 8'4", mas eu já vi acontecer com um amigo meu que era menorzinho. Cara, fenomenal no jiu-jitsu, que os caras irem em cima. Porque tem gente que é bunda mole, né, cara? Tem gente que, se ele vê você, eu, ele não rouba a vaga. Mas se ele vê a minha mulher, ele rouba a vaga no estacionamento. Por quê? Porque o cara é frouxo, entendeu? O cara, ele vai em quem ele sabe que ele pode... Isso, pra mim, é a coisa mais deplorável e lamentável que existe, né? Porque se você é casca grossa, vamos dizer, no lato, no sentido, você vai ter a mesma atitude com qualquer pessoa, né? Não uma atitude com um porque você acha que você pode se dar mal e com o outro você se impor em cima. Isso é coisa de covarde. Isso acontece muito, cara. Eu conversei uma vez com a minha mulher. Ela falou, não, ele vai pegar a vaga. Eu falei, não vai, Rê. Mas ninguém pega a vaga assim, imagina. Eu tô aqui esperando. Ela falou, não pega porque é você. Comigo vira e mexe. Ela falou, vou no shopping, o cara vai e entra lá. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, caralho. E ela não treina no jiu-jitsu, não? Ela treinou um pouquinho comigo, mas não treina mais. Mas eu, é muito... E isso não é de arte mais fecha, é da pessoa, acho. É da pessoa. É da pessoa. Porque tem gente que não treina nada, mas tem uma postura e um comportamento correto. Vai agir de forma equânime com qualquer um. E tem gente, cara, que vai, tipo, quando vê que, tipo, é uma pessoa menor e ela acha, que às vezes se dá mal também, né? Que ela acha que ela pode se impor. Ou uma mulher vai crescer. E se vê que é uma pessoa que ela acha que ela vai se dar mal, fica quietinho. Mas o jiu-jitsu, você fez um pouco do que o coach fez nos Estados Unidos? Foi coach? O quê? Que igualou os homens quando ele inventou a arma. A Samuel coach. Isso. O jiu-jitsu fez a mesma coisa. Ele igualou os homens. Sim. Entendeu? Ali, o pequenininho, o grande, teoricamente, eles têm a mesma força. O jiu-jitsu, ele fez muito bem. Por isso que tinha que ter jiu-jitsu na escola, cara. Você resolveu vários problemas hoje, inclusive com mulheres também, né? Com isso aí. Eu acho que com meninas é importantíssimo. Minha filha treina. Minha filha também. É importantíssimo pras meninas treinarem. Porque a gente fala, é o tipo de pessoa que vai querer se impor porque é uma mulher, entendeu? Então, vou colocar ela. Porque a gente tem que ver isso. Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que o pessoal que vai fazer. Então, eu acho que é um problema.